Pra que que eu fui passar aqui, neste lugar mais uma vez Se foi aqui que eu conheci, o alguém a quem eu mais amei E que me disse, nunca vou poder te amar Porque existe outro alguém no teu lugar Eu nunca tinha visto antes tanto, tanto amor assim Eu não sabia que cabia tanto amor dentro de mim Por isso agora é que eu estou começando a chorar Pra que que eu fui passar, meu Deus, neste lugar? Ela me disse, nunca vou poder te amar Porque existe outro alguém no teu lugar Eu nunca tinha visto antes tanto, tanto amor assim Eu não sabia que cabia tanto amor dentro de mim Por isso agora é que eu estou começando a chorar Pra que que eu fui passar, meu Deus, neste lugar? Porque, meu Deus, eu fui passar deste lugar Porque, meu Deus, eu fui passar deste lugar Porque, meu Deus, eu fui passar deste lugar Então, meu Deus, eu fui passar deste lugar